Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Meus amigos e minhas amigas, paira no ar, eu acredito sim, na última tentativa de sabotagem a eleição do ex-presidente Lula. Mas eu vou discorrer desse assunto com vocês, sobre esse assunto, daqui a pouquinho, mas eu quero, antes disso, pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, para quem não é inscrito, e aperte o sininho das notificações, para que você receba os nossos vídeos assim que eles ficam prontos no YouTube. Então, é simples, parece escrito assim, em vermelho, inscreva-se, inscrever-se, aí você clica, depois o sininho, em preto, você vai lá e clica, você receberá as notificações do nosso canal. Amigos e amigas, vocês que sempre acompanharam aqui os nossos comentários, em um deles, pelo menos, eu disse que os militares disseram que não iriam apresentar relatório nenhum, pois não era obrigação das Forças Armadas fazer relatório sobre eleição. Realmente, não é e não tem nenhuma validade jurídica. Todavia, pode criar um cataclismo no Brasil e virar a tão sonhada guerra civil que quer o presidente Jair Bolsonaro. Se os senhores me entendem bem, o que está acontecendo no Brasil hoje? O lado perdedor, que, inconformado com o resultado, embora todos eles que estão na rua fazendo arruaça, desordem, todos eles sabem que perderam as eleições. Absolutamente todos. Entretanto, o que é que ocorre? Do outro lado, o lado vencedor, se comporta de forma tranquila, que é, notadamente, a maioria do povo brasileiro. Haja vista que, nesses movimentos, você não viu nenhum preto, nenhum pardo e nenhum pobre. Alguns arremediados estão lá porque estão recebendo dinheiro, porque está tudo isso muito bem financiado e, mais adiante, a justiça, com certeza, vai nos entregar os nomes desses meliantes que trabalham por trás das cortinas do submundo do crime. Bom, fazendo essa análise, eu quero dizer o seguinte. É claro que as Forças Armadas não têm nenhum tipo de poder sobre a justiça eleitoral, assim como o Tribunal de Contas, assim como a OAB, assim como todas as universidades que testaram as urnas. Porém, como se sabe que existem militares por trás dessas bagunças que estão acontecendo no Brasil? Pela preferência que, por natureza, o militar tem de ser autoritário, com todo respeito dos militares, mas o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. É muito comum que os militares, principalmente aqueles mais arrogantes, se tornem, dependendo da situação, um juiz, um promotor e um delegado de polícia e sem falar daqueles que utilizam da força física para espancar e bater nas pessoas. É claro que isso não significa que seja um dogma do comando e nem também a maioria dos militares. Claro que não. Mas vocês sabem como foi Vitória da Conquista no passado e eu também sei. E quantas vezes você viu essas coisas que eu estou falando com você acontecendo na nossa Vitória da Conquista. E, às vezes, não só pela Polícia Militar ou pelo Exército Brasileiro, quando aqui esteve nos anos 60, mas, às vezes, também pela Guarda Municipal de Vitória da Conquista. Aliás, na maioria das vezes. Mas, meus amigos e minhas amigas, o que nós temos que esperar para quarta-feira? A entrega desse relatório pelos militares ao Tribunal Superior Eleitoral, que já era uma cobrança do ministro Alexandre de Moraes. Ora, por que será que demoraram tanto? Eu sou um homem muito desconfiado e eu sempre digo, jornalista que não desconfia não é jornalista. Porque o jornalista que acredita em tudo, ele dá crédito aos fake news, às mentiras que os bolsonarianos estão espalhando pelos quatro cantos da cidade e do país. Ali, quando você vai checar, é mentira. O próprio presidente da República disse que mentir é algo normal na política. E ele herdou isso lá do seu guru, que é o ex-presidente Trump dos Estados Unidos, que fez uma campanha toda na mentira e levou o povo dos Estados Unidos, a parte que o apoiou, a tentar assassinar os parlamentares. Mas mortes aconteceram lá, seis ou sete mortes e eles e alguns implicados estão pagando. Mas o cidadão, como se tratava de presidente da República, o processo é mais longo. Ele se antecipou e resolveu lançar sua candidatura logo para a próxima semana à presidência da República para se vitimizar e dizer que o Congresso Nacional está tentando punir um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Ora, não é normal que um cidadão presidente da República, que perca a eleição e aqui voltando para o Brasil, e fique enclausurado, como se a sabotagem que foi feita para comprar o voto do povo, notadamente do povo nordestino, que é o mais dependente do Bolsa Família. 21 milhões e 600 famílias inscritas no Bolsa Família e isso foi inflado no sentido de ganhar as eleições. Aí você tem o voucher do caminhoneiro, o voucher do taxista, do motorista de Uber, enfim, a diminuição do óleo diesel, tudo isso foi feito e o país está com rombo de 400 bilhões de reais para arrumar, para viver o ano de 2023 com muita dificuldade. E assim, meus caros e minhas caras, é o país que o presidente Lula vai receber. Mas mesmo com essa bagunça generalizada, o presidente Jair Bolsonaro quer se manter no poder e quer inventar a ideia de que ele venceu as eleições. Mas ele não venceu, e por que não venceu? Porque a Polícia Rodoviária Federal, sob o seu comando, tentou de todas as formas impedir que os eleitores chegassem nas urnas e mais de 2 milhões de pessoas deixaram de votar e por isso a diferença caiu de 4 milhões a 5 milhões, que era para 2 milhões e 100. Isso é verdade, não tem conversa. Você, que já viveu mais de 30 anos no Brasil, sabe que jamais houve uma eleição no Brasil onde a Polícia Rodoviária Federal fez bloqueio e revista dos eleitores num dia calmo, que é o dia de domingo. Pegando documento, pneu furado, pneu careca, essas coisas todas. Sendo assim, o que eu imagino que esteja acontecendo? Os militares realmente não encontraram defeito algum nas urnas. Até porque o vagabundo lá da Argentina, ele diz na sua live que as urnas mais antigas não estavam certificadas pelos professores e técnicos das universidades federais que checaram todas as urnas. É mentira. É mentira. Todas as urnas foram checadas até as urnas do ano 2020. Então, não tinha nada de errado, não tem nada de errado. Basta dizer aos senhores e as senhoras que os técnicos da UAB, da Universidade de Campinas, da Universidade Estadual de São Paulo, USP, da Universidade de Viçosa, do Tribunal de Contas da União, todos atestaram que não há erro algum com a urna. Nada. O próprio comando desses militares que se dizem preparados para isso, simplesmente se calou no primeiro turno, porque não tinha indício de absolutamente nada. Então, o que se está procurando, o próprio presidente Bolsonaro foi ouvido pelos esses militares e os militares disseram a ele que não havia nada. Ele disse, então procure mais. Quer dizer, não é procurar mais na linguagem militar. Arranje alguma coisa. É assim que funciona no militarismo. Olha, nós não temos nada contra seu Pedro Manuel dos Anzóis Pereira. Mas não tem, porque você não procurou, todo mundo tem um problema, então encontre. É assim que funciona lá, principalmente quando o regime é ditatorial. Ora, largar o osso ninguém quer. Quem é chefe de uma milícia e de repente passa a ser chefe das Forças Armadas, acham que é uma grande evolução e é. Porém, é preciso que tomemos os cuidados necessários, porque eu entendo que na quarta-feira eu imagino, espero estar totalmente errado, eu imagino que eles colocarão no mínimo uma dúvida sobre o sistema eleitoral. O suficiente para inflamar os ignorantes que estão na rua, porque esses querem ganhar de qualquer maneira. Não interessa a urna, não interessa a voto impresso, o que eles querem é o poder pelo e, com isso, escravizar o povo brasileiro, como sempre o fizeram durante 400 anos. É assim que funciona. O passado recente, meus caros e minhas caras, mandava no Brasil quem tinha dinheiro. E essa lógica está voltando agora, porque alguns capachos que não se respeitam e, como Judas, trocam suas consciências por algum dinheiro, estão ao lado desses que estão financiando esses atos antidemocráticos que pedem a ruptura política no país e, notadamente, a submissão do povo a uma ditadura bolsonariana. Eu tinha que dar esse recado, dizer que é bom que todo mundo fique atento, porque eu entendo que muita confusão pode acontecer no Brasil na quarta-feira. Porque o que eu digo? O lado vencedor não foi às ruas para não ter conflito. Mas o desejo do presidente Bolsonaro era que o lado vencedor fosse para acontecer o choque. E aí sim, claro, era um ataque de um grupo contra outro. Aí seria necessário que as forças de segurança entrassem em ação. E aí o que aconteceria, meus caros? Os pobres, pardos, negros, trabalhadores, cadeia. Os brancos, ricos, patrocinados pelos grandes empresários do Brasil, aqueles que têm fortunas, mas o idiota que trabalha para ele não entende que foram eles que fizeram tais fortunas e que só recebem, igual o cachorro, a migalha dessa fortuna, apesar de ter entregue o seu sangue, seu suor e sua lágrima ali, mas o puxa-saquismo é maior. Aí, como Judas, ele se contenta com as migalhas. E, adiante, um ou outro poderá, como Judas, também trair o seu antes bajulado. Entendem? Então, de modo que o que eu vejo para o Brasil, infelizmente, para essa próxima quarta-feira, é algo bastante desagradável. Mas eu devo dizer, antes de qualquer coisa, que a tal auditoria das urnas pelos militares não tem competência jurídica nem constitucional para alterar o resultado das eleições. Basta que os senhores saibam que, a partir do momento que o presidente Lula venceu as eleições, o dólar vem caindo e o estrangeiro está investindo no Brasil. Lula terá que viajar para participar da conferência do clima lá no Egito. O presidente Bolsonaro ficou com ciúmes, mas o problema é que o presidente Bolsonaro não foi convidado. Quase todos os líderes do mundo foram convidados. E, como Lula é um ambientalista, ele foi convidado a participar. E deverá viajar na próxima quarta-feira, junto com o presidente dos Estados Unidos e o presidente da França. Infelizmente, o presidente do Brasil não foi convidado. Seria muito bom que nós tivéssemos lá a possibilidade de dar uma demonstração de civilidade e de respeito ao exercício da política e que os dois estivessem. O presidente que vai ser empossado e o atual presidente da República. Portanto, muito cuidado na quarta-feira, porque você pode morrer na rua atacado por algum bolsonariano. Bom dia!